Que droga! Saiam por detrás! Quem são esses caras? O que estão planejando? Ah legal, uma moto sear! Droga! Herói! Mas que vida! Salve rapaziada, seja muito bem-vindo aqui no canal Clóvis Play trazendo pra vocês mais um vídeo insano. Rapaziada, lembrando que eu falei que ia trazer a parte 2 do Resident Evil 4. E lembrando rapaziada, se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de vídeo que tá insano rapaziada. Fica até o final do vídeo e não pede. E lembrando rapaziada, um aplicativo muito bom, muito bom de Fizzarém. Tá na Play Store, tá de graça, o emulador de Playstation 2. E muito bacana sobre isso, que você pode sim jogar off-line. Mano, ele é muito bem otimizado entre o outro aplicativo de Playstation 2, que esquenta e tem que jogar com a internet ligada. Lembrando aí rapaziada, estou aqui, vou colocar em português, tá galera? Lembrando em 60hz, tá? Vamos voltar da onde que a gente parou. E lembrando rapaziada, estamos aqui, né? Paramos nessa parte aqui, dá uma arrumada aqui no microfone pra eu conseguir ver. Eu vou aumentar o brilho no máximo aqui pra eu ver a especificidade aqui, né? Tá apagado. Eu não sei se tá em 2x ou 4x, aqui ó. Eu deixo geralmente no 2x pra ter uma qualidade bem padrão aí, bem tranquilo. A gente parou aqui, né? Nessa parte, né? Então vamos lá. Tá em frames de 90, 83 lá em cima, tá rapaziada? Mas nada que atrapalha, dá pra ir de boa. E vamos lá, resumindo. Foi aqui que a gente parou. E vamos lá. Lembrando que quem já jogou no Playstation 2, né? E gostaria de jogar esse jogo no Playstation 2, no seu celular Android. Estarei também fazendo umas coisas em breve, logo, sobre um vídeo sobre como instalar, configurar, baixar, utilizar o jogo, colocar os arquivos. Mas antes, deixa aí, comenta nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo, o que tipo que vocês querem que eu traze mais vídeos pra vocês. Vamos lá. Muito reloação aqui, vamos continuar. Epa, calma aí. Vamos lá. Eu vou pra guerra... Não, peraí, calma, guerra. O que vocês acham? Eu vou meter o louco. Vou meter o louco. Vou sair correndo. Nós aqui é brabo demais, cedo. Só que tá 64 frames. Tá... Tá travando aqui, mas beleza. Nada que... Mas logo, logo vai dar uma melhoradinha. Vambora. Que droga! Saiam por detrás. Quem são esses caras? O que estão planejando? Ah, legal. Uma moto-seada. Droga! Lembrando aí que o áudio tava duplicado, né, rapaziada? O áudio tava duplicado aí que eu dei uma olhada no vídeo. Foi por causa que o fone, né? O fone aqui, o fone game, ele tava no máximo. E ele tava pegando a captação do jogo. E aí que virava um áudio duplicado. Mas aí eu já consegui configurar aqui e vai sair perfeito o áudio aí, tá? Vocês vão ouvir sem duplicação de áudio. Vou deixar uma configuração aqui bem de boa pra poder ouvir a gameplay, tá, galera? A parte 2 aí da gameplay do Resident Evil 4 no Android PlayStation 2. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos embora. Vamos embora que a situação aqui vai ficar sinistra, hein? Vamos embora. Eita, puxa. Já achei uma 12, já achei uma 12. Será que vai dar pra... E, gente, como que faz pra pegar a 12 aqui que eu nem lembro? Já faz uma... Acho que é Celete. Pelo amor de Deus, os caras vão me pegar. Não, sai, não! Você é doido carregar o movimento? Não, peraí. Como que sai daqui, gente? Acho que triângulo. Eu não sei, tem uma coisa. Eu não lembro onde que é, galera. Eu não sei se é aqui, se é aqui. Ih, lascou, lascou, gente. Eu queria pegar a 12, galera. Só que eu não lembro como que faz pra pegar a 12. Tá dando uma lag muito aqui. Eu vou diminuir a parte de gráficos aqui. Vou deixar no 1x, né? Por ser um Android muito antigo, já por 2019. Mas dá até que ele tá indo bem. Com seus 6G RAM. Eita, susto! Quase. Tô errando tudo, tô errando tudo. Os caras vão subir aqui. Os caras vão subir aqui. Eita, susto! Derruba! Derruba! Eita, eita, eita! Eita, no celular é bem mais difícil, gente. É bem mais difícil. É muito melhor jogar no Gamer Pad. De novo, de novo, isso tá tirando, tá tirando vida. Toma. Eu tenho que derrubar essa cadeira. Nossa! Sarra elétrica! Eu preciso saber, galera. Como que... Pega a 12. Eu peguei a 12, só que eu não lembro. Será que é a bolinha? Toma, deu um chute. Morri, 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 morri. Morri. Galera, que difícil utilizando a parte da tela, né? É muito difícil aí, eu achei. Bem complicado. Mas utilizando um controle Gamer Pad. Lembrando, rapaziada, é... Dá sim pra jogar com controle de Playstation 4, bem mais fácil. Porque tem sim também diversas formas de utilizar o controle de Playstation 3. Porém, é bem mais complicado, é um processo bem mais arriscado. E, tipo, eu aconselho mais que utiliza o controle de Playstation 4. Que é bem mais fácil de utilizar o Bluetooth. Ah, mas o controle de PS3 tem Bluetooth. Sim, mas a configuração dele é bem mais diferente, bem arriscado. E pra isso precisa ter root. Então, aí eu recomendo não utilizar o controle de Playstation 3. Então, lembrando lá, vamos continuar aqui, que o vídeo de hoje é aqui, o conteúdo de hoje é da Gameplay aqui, utilizando o emulador de PS2. Lembrando que o brilho tá no março aqui. Deixa eu ver se eu mostro a temperatura. Tá utilizando 95, tava 95% de utilização da CPU, o meu processador aqui da Xiaomi 8 Pro. Chama o 8 Pro aí, né, pelo jeito que ele teve, na época do ano 2019, ele teve um resultado muito bom, muito mesmo. Teve bastante venda. Esse celular aqui até hoje tá sendo bom ainda, né. Porém, agora que tem vários tipos de novos celulares lançados aí, recentemente também. Então, tá bom ainda pra jogar o Note 8 Pro em alguns jogos aí. Só que aqui tá dando um travamento bem... Ah, aqui já chegou uns 60 frames. Opa, errou, errou. Entrei. Que droga! Vai ao por detrás. Quem são esses caras? O que estão planejando? Ah, legal, uma moto sear. Olha aí. Estou utilizando o celular aí, tá, rapaziada? Essa parte aqui eu acho bem mais dificinho, por causa da serra elétrica. Tem que ser muito brabo, brabo. Eita, brabo demais. Deixa eu abaixar um pouquinho, não sei se vocês vão ouvir. Então, eu peguei. Deixa eu pegar. Sim, sim, eu quero. Mas como que eu faço pra pegar você, meu amigo? Não é aqui nesses comandos? Eu não sei. Tem um comando que tu pega ele. Só... Não, ó. É porque é muito carinha. Derruba, derruba. Derrubei. Ó, aqui já tá dando um lag. Muito lag já aqui, rapaziada. No Xiaomi Note 8 Pro. Vou derrubar eles aqui, ó. A serra elétrica ali embaixo. Pelo amor de Deus. Eu ainda não tô conseguindo pegar a... Eita, eu sou doido mesmo, galera. Ô, doideira. Ô, doideira aqui. Xiaomi Note 8 Pro aqui. Travando 67 frames ali no total. Ali no G é o FPS. Tá? 17 FPS, galera. Pegar o que tinha isso aqui. Opa! Nossa, isso aqui vai... Ah, eles estão subindo aqui. Esse safado. Derruba. Toma. Gente do céu. O que que eu faço aqui? Tá 22 FPS. Porém, tá rodando 1X, tá? Tá na resolução 1X. Mesmo assim, ele tá rodando bem... Bem fraquinho. Joga pra baixo. Joga a mira aqui, um alanógico. Soltar. Vamos sair daqui, doido. Vamos sair daqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Porém, não tô conseguindo pegar 12. Aí fica muito mais difícil. Eu não sei por que eu não tô conseguindo pegar 12. Tinha que ser os comandos daqui. Eu posso apertar Start? Eu Start. Ah, Start, galera. Descobri. Start, galera. É Start. Eu aqui me matando. Agora eu vou equipar. Vou meter bala em todo mundo. Vambora, vambora, família. Vambora. Pode vir. A serra elétrica, pode vir. Toma. Só vem. Chama. Opa, dinheiro, dinheiro. Vamos, vai, 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 vai. Ai, quase, galera. Quase, galera. A serra elétrica quase pega a gente. Olha que lag, rapaziada. 21 FPS. Tá rodando 22 FPS. Olha, por isso. Tem muito. Só vem. Só vem. Só vem. Tenho três balas. Essas duas balas vai para ele. Nossa, gente. Tá absurdo aqui. 21 FPS. Eu não sei se é por causa que tem muita gente ali. Mas vamos que vamos. Eu também. Equipar aqui. Aproveitar que o cara está ali no chão. Eu já vou dar uns pipocos aqui, ó. Eita, poxa. O que foi isso? Gente, até travando eu tô ruim. E o cara da serra elétrica veio para a minha direção. E o cara veio na minha direção, família. Eita, poxa. Só vem, só vem. Eita, poxa. Aê. Peraí, tá vindo mais para a minha direção? Eita, lascou. Como que eu vou sair dessas? Sem munição, sem munição, sem munição. Gente do céu, sem munição. Olha a vida, galera. A situação da vida. Gente do céu, olha só. Eu achei que me livrei ali na situação, mas olha, a situação piorou, Fami. Eu não tenho munição da 12, a 12 é muito boa, gente. É muito boa. Morri. Que isso, olha, 20 FPS. Ninguém vai me salvar, pelo amor de Deus. Nossa, é muita gente, é muita gente. Pegou. Pegou, pegou, pegou. Eu tô tenso aqui, família, eu tô tenso. Por mais eu tenho mais vida aqui. Eu tenho que achar munição. Se me pegar já era, se me pegar já era. Dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga, dá fuga. Vambora, vamos dar fuga, dá fuga. Aqui é a seca de 23 FPS. Nossa, eu tô num lugar fechado, você é doido. Vou dar fuga como? Ih, deu ruim. Oh, o Dabin jogou pra... Deu ruim. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Eita, FPS lá embaixo, galera. FPS lá embaixo. Ah, não, pegou. Oi! Oh, oh. Ah, esse munição. Toma. Ha, 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 ha. Eita, lasqueira. Lasqueira. Dá pra subir, dá pra subir. Ai, subi, subi, subi. Ai, sobe, 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 sobe. Derrubei. Derrubei. Tem que achar alguma munição aqui. Esse cara colocou escada ali. Ah, vou pegar isso aqui. Eita, travadeira. Pega, 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 pega. Sai daqui, doido. Sai daqui, doido. Toma. Eita, pô. Isso é doido mesmo. Vambora, vambora. Sem munição, sem nada. Mas eu peguei uma bomba. Peguei uma bomba. Galera, a situação aqui tá bem frenático. Como que eu uso essa bomba aqui? Pelo amor de Deus. Vou atacar em todo mundo. Só vem. Chama. What? Munição, munição, munição. Ah, munição da 12. Só vem. Já era, família. Você é doido, é? Isso aí já era. Eita, ganhei dinheiro. Tem mais ainda? Oh, meu pai do céu. De novo, tô sem munição, gente. De novo, tô sem munição. Que isso? Vem com essa faquinha de nonepa não. Tá doido? Vai pra lá, coroa. Vai pra lá com essa faca, coroa. Vai. Vai parar. Vai pra lá. Tô sem munição. Vai pra lá. Acho que tem uns caras ali, dois caras. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Procura munição. Procura munição. Tem uma aqui, galera. Aí, ó. E se eu não tiver lugar pra dar fuga? Lasca, pô. Munição? Eita, eva amarela. Eita, como que eu vou dar fuga aqui, gente? Eita, é doido mesmo. Esse é doido. Nossa, esse é doido. Esse é doido. Esse é doido. Corre, 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 corre. E travando tudo aqui. Eita, poxa. Eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Mas na base da faquinha mesmo. Toma. Na base. Ah, não dá, não. Assim não dá. Toma. Ah, não dá, não dá. Não tô no controle. Vai, sobe. Ixi, eu tô ferido. Eita, poxa. Eu tô ferido. Eu tô ferido. Eu tô ferido, gente. Eu tô ferido. Usei uma. Usei uma. Olha que a situação aqui é crítica. Já derruba. Já derruba. Achar munição. Procura alguma coisa aqui. Derruba. Essa região aqui, ela é bem... Eu tenho que achar munição, alguma... Eita, lascou. Lascou, lascou, gente. Lascou. Eita, como que joga essa mira pra baixo. Munição. 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 Ai, ai, ai. Munição. Recarrega. 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 Dá um chute. Dá um chute. Dá um chute, Ju. Toma. Quer vir? Eita, mulher brutal. Toma. Eu também sou brutal. Ixi. A mulher tá com faquinha. A mulher tá com... Ai. Errou. Vem. Vem. Então vem. Quer vir? Então vem. 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 O meu facão contra o seu facão. Vem. Ai. Eita, puxa. Eita, puxa. Eita. Gente, isso aqui não dá não. Na tela aqui, ó. A jogabilidade é difícil, hein. Vou jogar aqui. Opa, aumentou um pouco da minha vida ali. Nossa, eu atirei. Será que eu tenho que matar esses caras aqui? Mas na base da faca. Na base da faca. Para onde foi todo mundo? Para o bingo. Resentível. Fó. Resentível 4. Alica, eu tenho mais notícias. Acabei de descobrir que o agente morreu. Tem alguma coisa errada com essas pessoas. E eu, você tem que sair daí. Encontre a torre e siga o caminho que é perto dela. Tá legal. Tá legal. É isso, família. Olha só. Com 20 FPS, jogamos aqui. Mas lembrando, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui no canal. Para ajudar muito a fortalecer o canal. Não esquece de ativar a notificação. Tá? É muito importante aí. Caso toda vez chegue um vídeo novo, vai pressionando a notificação lá. Tá, rapaziada? Lembrando, se vocês querem mais sobre tipo de vídeo desse. Sobre mais um emulador. Se você quer que eu escolha outro tipo de jogo. Deixa nos comentários, rapaziada. Que eu vou estar trazendo para vocês aí. Tá? Vídeo novo para o canal. Lembrando aí. Tá? Se você é novo, é nova também. Não esquece de inscrever no canal, hein? Rapaziada. E compartilha para gerar para os seus amigos, seus amigas. Para todo mundo aí. Rapaziada, eu fico por aqui. E fui. E até mais. Fá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.